Te observarão, te criticarão Mesmo sendo simples te invejarão Pois não conseguirão, então te diminuirão E sempre no final esses te imitarão Tirei meu plantão, então amanheceu Dei graças a Deus Tenho amor e fé, mesmo que os dias são Seja o que Deus quiser, nada acontece em vão E tudo vai passar bem Não quero prova pra quem desacreditou Caminhos tortuosos passei só, eu sei A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou Eu nasci pronto pra desagradar também Ai de mim, se não fosse a sequela Que herdei por ser favela Que só se aprende quem veio de lá As vezes até de joelhos, mas com a certeza Que só quem caiu tem o poder de se levantar Era uma casa muito engraçada Não tinha peso, não tinha porta, quintal de terra A pleboisada apreciava o nascer do sol Lá em casa nós se preparava pra um dia de guerra Até o mais justo sangrou nessa terra A vida é preciosa até aparecer quem compra É tudo ou nada, nem sempre ganha quem merece Mas não me esquece, você só merece quando ganha Coisas que eu nem compreendi Mas que um tempo eu entenderia Vendo em pessoas vazias No corre da vida, melhor perdendo o melhor da vida Tipo efeito borboleta, voltar no tempo nada Pra frente é um mistério ainda A casa era engraçada, alguns davam risada Lá dentro o papo é sério, porra Filho bastardo sem pai, neto de dona Nilce Conhecedor do agreste das ruas do Buriti Carrego peso, favela com ela, muito aprendi Valeu a pena o empenho sem dormir Já sei que nada será como antes Posso viver de milhões, podem me encher de brilhantes O sorriso de quem eu amo já é o bastante Tem umas fitas mais preciosas que te amante